Quando a gente pensa em xixi na cama, logo nos vem a imagem de uma criança, né? Especialmente até os 5 anos, né? Que é quando a gente não tem um controle total ali sobre o sistema urinário. Essa situação, inclusive, tem um nome mais chique. É a enurese noturna. O problema é que, dependendo de alguns fatores, ela pode sim acontecer na vida adulta. Apesar de ser considerada uma espécie de incontinência urinária, é bom a gente saber diferenciar as duas coisas. No caso da incontinência urinária, por exemplo, ela pode ser causada por diversos fatores, inclusive pelo sexo da pessoa. Quem tem uma vagina, por exemplo, pode ter sequelas aí dos partos que teve, que podem dificultar a segurada do xixi. Já quem tem um pênis pode ter a bexiga pressionada por problemas na próstata. Mas a perda de urina involuntária aí pode ter também origem em problemas neurológicos, como Alzheimer, um derrame ou uma lesão. Ou em problemas musculares, como uma perda de força no esfíncter, que é um músculo que controla tanto a abertura e o fechamento do ânus, quanto da uretra. Já no caso da enurese em adultos, há problemas mais específicos aí que causam isso. Pessoas que roncam muito ou que têm apneia, né, que é quando ela fica sem respirar por alguns momentos durante a noite, podem acabar aí perdendo o controle da urina. Isso porque em situações de hipóxia, que é quando o cérebro fica sem oxigênio, ele também perde o controle de funções fisiológicas. O mesmo vale para pessoas que têm contrações musculares muito fortes durante a noite. Isso pode fazer com que a bexiga se contraia e elimine um pouco do seu conteúdo. Os especialistas consultados aqui também, para este programa, ainda relataram que tem gente que faz xixi à noite porque está sonhando que está fazendo xixi. Quem nunca, não é mesmo? Como você viu, esse é um problema que tem causas muito individuais. Então, qualquer tratamento precisa antes de uma investigação para saber quando é que esse problema ocorre e por quê. Então, se você está tendo problemas do tipo, é bom você procurar aí a ajuda de um especialista para evitar, né, sujar o seu lindo jogo de cama. E vamos lá. Wow.